Meu pai vende uns docinhos, e é que eu posso chamar isso de docinho, né? Tá, ele vende uns din-dins que podem ser chamados de várias outras coisas, dependendo de onde você mora. Então, esse tem nome. Não é só o nome que você vê aí na sua cidade, no seu estado, não. O nome dele é cremosito. Bora ver como eles são feitos? Hoje, eu vim mostrar pra vocês como é que nós fazemos o cremosito. É o din-din que tem nome aqui na Paraíba, especificamente Campina Grande, chamamos isso aqui de din-din. Enfim, vamos continuar. Antes de começar, eu quero avisar que tem algumas coisas confidenciais também de quando a cremosito se torna realmente uma empresa. Como uma animaçãozinha que eu vou dar pra logo da empresa. Empresa, entre astros, por enquanto. E também, um primeiro certo, tipo, uma primeira imagem que vai ser postada no Instagram da empresa. Então, fique de olho quando a empresa se tornar realmente uma empresa. Então, tchau. Primeiro, nós colocamos os adesivos aqui. De uma forma que fique bem uniforme. E tem de vários sabores. Esse aqui, por exemplo, é de chocolate. Depois, nós pegamos o saco e colocamos no tubo que despeja o conteúdo. E o interessante é que não temos contato com o cremosito. É tudo selado na máquina. Máquina quente, viu? Então, crianças, nunca toquem isso, tá? Se os seus pais tiverem uma dessas também, né? É rápido e prático. Nada de vazamentos. E, por fim, vamos botar no freezer. Esses daqui ficaram, ó, durinhos. Durinhos como pedra. E também, pão isso pra ser chupado. Agora, esperamos um pouco pra ficar igual aquele de coco que eu mostrei. Igual, fica bem durinho assim. Outro dia, finalmente. Iremos agora ver como é que ficou este chocolate. Também, durinhos que nem pedra. Tchau. 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 Tchau.